Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de YAK galera. Estamos eu, meu piteiro, indomável, minha coisa linda e mano, calma. Metralha é nova série, metralha. Você só sabe fazer nova série, mas não dá continuidade. Essa eu vou dar continuidade. Mas por que metralha, você vai dar continuidade em uma e outras que você começou e não deu? Cara, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês a situação. Normalmente quando eu entro num servidor, tanto oficial como hosteado, os inscritos entram pra vacalhar. E eu acabo não tendo controle. Quando eu digo inscrito, assim, aqueles inscritos haters, tá ligado? Não tô dizendo vocês, seus lindos, maravilhosos, que entram lá pra ajudar o tio metralha, tá ligado? Eu tô falando os haters mesmo, que vai lá só pra bagunçar, que vai lá só pra vacalhar, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu falei assim, porra mano, eu não consigo, eu não consigo colocar uma série até o fim. Então, essa série eu vou colocar até o fim. Como que vai ser essa série? Essa série eu vou tá hosteando, tá? Eu vou tá colocando essa série em prática. Vamos tá bagunçando. Vou tá fazendo... Olha lá, olha lá, o pessoal... Olha lá. Olha lá, eu dou a minha palavra que não vou zoar e tal. Quer dizer, o pessoal já tá se ligando, mano, que eu não quero zoeira no server. Olha lá, o pessoal tá falando... Só que é o seguinte, mais uma coisa. Como esse server eu tô hosteando, esse server é 5x, galera. Isso mesmo, o server é 5x. Tá um thumbing legal, tá tudo legal. Não tem problema, não tem dor de cabeça. Basicamente, é um servidor que a gente vai poder fazer amizade com a galera boa. A gente vai conseguir tá jogando de boa. A gente vai tá conseguindo fazer com que as coisas aconteçam. Só que é o seguinte, pra isso, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá ligado? Eu vou precisar que vocês me ajudem da seguinte forma. Metralha, vamos lotar esse server. Vamos lotar esse server, eu preciso que vocês me ajudem lotando esse server, tá? Lembrando que eu tô começando agora, a gente tá começando agora, eu e a galera, o Fernando e tal. A gente entrou, fechamos o servidor pra tá usando, basicamente, alguns lugares estratégicos pra gente tá entrando. A gente entrou aqui no servidor antes pra tá fazendo tudo que tinha que fazer, porque na grande realidade não adiantava eu ser o host e, basicamente, não entrar antes pra tá fazendo minha base, pra tá construindo, pra tá escolhendo o melhor lugar. Porque, mano, independente, cara, o negócio é divertir e eu colocar os meus inscritos aqui junto. Então, é isso que eu quero colocar. Vocês aqui. Eu tô dando um rolezinho aqui. E mais uma coisa, galera, eu usei o Godmod, tá ligado? Eu usei o Godmod, então, eu não morro agora. Mas isso eu fiz aqui pra mostrar o servidor pra vocês, entendeu? Só pra tá dando um rolezinho. Porque vai que alguém vem, me ataca, me mata, tá ligado? Porque hoje tá complicado. Até alguns inscritos entraram aqui e falaram, o servidor tá muito bom. O ping, galera, tá com 34, cara, de ping. Então, o ping tá muito bom, tá valendo a pena, tá jogando. Lembrando que o 5x altame, é... domesticação, o sistema de colheito, é tudo 5x. Só que, na grande realidade, quando você upar um level, você não vai upar bastante. Você vai upar igual um oficial. Então, eu não mudei essas estatísticas. Por quê? Pra ficar bacana. Pra ficar chique, pra ficar, vamos dizer assim, favorável a todos. Você pode ver que esse piteiro aqui, se fosse num servidor onde muda a estatística, era pra ele tá rápido pra caramba. Mas não, ele tá lerdo, cara. Ele subiu pouca coisa. Então, esse daqui não é um host favorecendo bicho, favorecendo as coisas. Tem lugares bons aqui no Bioma Novo? Tem. Tem muitos lugares. Que eu tô aqui no Redwood, no T-Center. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês podem ver, ó. Vou subir aqui. Beleza. Aí, ó, vocês podem ver que o negócio tá chique. E eu, na grande realidade, estou com uma RPG, que vocês vão perguntar nos comentários. Mas tá com RPG lá, ascendente, não sei o quê e tal. Ó, essa aqui é a base do Hankook. O Hankook tá dando os pulos dele. Olha só, cara. Ele fez até um trampolim ali, cara. Ele fez até um trampolim. Eu vou aqui, vou descer. Ah, mano, eu sou parrudo. Eu sou o areia seca. Eu chego mesmo. Eu chego mesmo e não tô nem vendo. E aí, ó. Tô gravando, mano. Aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Os caiporas. Tamo aí. Tamo todo mundo junto. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Olha o Hankook. Olha o Hankook. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Olha lá, galera. Tá todo mundo aqui. A gente tá fazendo o possível. Olha lá. Treme tudo, velho. Treme tudo, mano. Quem que é isso aqui? Olha o Hankook que tá tremendo. Olha lá o Hankook. O Hankook que tá querendo... Olha lá. Galera, é o seguinte. E eu sou ADM mesmo, cara. Não tem como. Vocês podem ver, ó. Eu sou ADM. Então a gente vai hostear. Eu... Olha, galera. Vocês podem falar que eu não ligo pros inscritos, cara. Se eu não ligasse pros inscritos, eu não tinha pegado um server pra tá fazendo tudo que eu tô fazendo agora, tá ligado? Eu não estaria fazendo um server do jeito que eu tô fazendo. Alguma das coisas que eu quero dizer pra vocês é que se eu não quisesse um contato direto com vocês, eu não teria trocado o meu Playstation 4 no Xbox One pra hostear um server. Ah, Metália, você fez essa cagada, Metália? Eu fiz, cara. Porque é o seguinte. O Play 4 eu não estava utilizando. Então eu resolvi trocar. Porque eu basicamente desanimei da Sony, cara. Desculpa. Eu não tô falando mal da Sony. Eu tô falando mal porque, tipo assim, não teve jogo atrativo. Não teve nada que me chamou atenção. Então eu resolvi desfazer. Então, na grande realidade, eu fiz um sistema aí pra mim estar ajudando vocês também no canal. E ajudando o canal também pra ter uma série de continuidade. Já que vocês estavam reclamando que não tem série que tenha continuidade. Essa vai ter até o fim. Independente do que aconteça. Vocês vão enjoar de ver essa série. E o nome dessa série vai se chamar PVP. Igual vocês viram no último vídeo. Eu coloquei PVP naquele lá pra vocês verem. Porque tem mais um vídeo pra estar saindo. Aonde eu fui raidado. Então, vocês vão ver. Não percam, tá? Então, deixa aquele like gostoso. Aquele favorito. Só foi pra explicar mesmo pra você. O que que pode estar acontecendo. E eu consigo dar Force Tummy? Consigo. Eu consigo dar Destroy All? Eu consigo. Eu consigo dar Wipe no servidor? Eu consigo. E vocês deixem nos comentários aí. Como que vai ser a nossa série. E como entrar no server, cara? Como entrar no server? Vocês vão vir aqui no menu inicial. Vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Os amigos. Vocês vão adicionar este amigo aqui, ó. Este aqui, ó. Tio Metralha. Vocês vão vir aqui adicionar o Tio Metralha. Vão vir aqui em participar. E participar do jogo. Beleza? Vocês fazendo isso. Vocês vão conseguir fazer de tudo aí. Pra estar jogando no server. Então, aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Deixa eu colocar reto aqui. Só pra mim pegar aqui a... Aí, ó. A Thumb. A Thumbnail. Aí, galera. Então, aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Pra ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer. Com mais.